O Doutor Estranho, no multiverso da loucura, continua bombando nos cinemas. Um personagem e tanto para o pessoal do cinematógrafo, que chega agora para falar um pouco do cineasta que está no comando desse blockbuster. Não é, Dani? Sim! Com vocês, o autoral e genial Sam Remy. Doutor Estranho, no multiverso da loucura, chegou meio que virando o universo da Marvel de cabeça para baixo. E o cineasta que comanda a produção é um dos poucos que realmente poderia trazer esse tom alucinado para a história. Eu estou falando do Sam Remy, que ao contrário do que muita gente pode pensar, é muito mais do que um mero diretor comercial. Samuel Marshall Remy é um cineasta que já deixou seu nome gravado na história do cinema. Ele possui em sua filmografia alguns clássicos que todo cinéfilo ama. Para começar, em 1981, ele lançou um verdadeiro clássico do terror e do trash, Evil Dead, ou A Morte do Demônio. Essa pérola foi feita com baixíssimo orçamento e muita, mas muita criatividade. O longa conta a história de cinco amigos que pretendem passar uma noite em uma cabana antiga. O que nenhum deles sabe é que existe uma força maligna no local que não vai deixar que eles saiam dali com vida. Com uma atmosfera extremamente claustrofóbica e movimentos de câmera frenéticos que evidenciam um sentido de urgência, o filme encantou, inclusive, o mestre do terror, Stephen King. Uma das coisas mais interessantes sobre esse projeto é que ele gerou duas continuações, sendo que uma é literalmente o remake do primeiro filme. Os dois filmes que completam essa trilogia são bem mais pretenciosos que o primeiro, trazem um apuro estético e visual mais elaborado e ainda de quebra acabam inaugurando um novo gênero, o terror. Sem nenhum tipo de constrangimento, ele abraça uma atmosfera mais humorística, sem abrir mão do horror e do gore. O resultado é um clássico que ainda povoou a mente de muita gente por aí. É, e se você acha que tá bom, fique sabendo que Sam Raimi é um dos principais nomes que transformaram os filmes de super-herói em praticamente um gênero cinematográfico. Junto com o X-Men de Bryan Singer, Homem-Aranha, dirigido pelo Sam Raimi em 2002, mostrou à indústria cinematográfica que valia muito a pena investir nesses personagens. Só para se ter uma ideia, antes apenas duas figuras deixaram os quadrinhos para chegar à telona, Superman e Batman. Ao tratar a figura do super-herói de uma forma extremamente respeitosa, filmes como Homem-Aranha criaram uma legião de fãs que continuam lotando as salas de cinema. Música E o mais legal disso tudo é que, depois de muitos anos longe dos super-heróis, Sam Raimi retorna ao gênero, trazendo para a Marvel um pouquinho daquele estilo que consagrou ele lá no início da sua carreira. Então, nada melhor do que um filme de super-herói com uma pitada de comédia e, claro, o bom e velho terror de Sam Raimi. Então é isso, um grande abraço, até o nosso próximo encontro e... Música 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 Strange!